Olá, eu sou Leandro, morador de Aracaju, Sergipe. Um problema na minha cidade é o transporte público. As linhas não chegam em muitas das zonas periféricas da cidade, faltam infraestrutura nos pontos de ônibus e nos terminais, além de que a frota de ônibus está sucateada. Uma solução que eu adotaria seria a realização da licitação do transporte público, que até hoje nunca foi realizada e prometida por muitas gestões. Somente assim a população de Aracaju iria ter um serviço de qualidade.